O artista, quando eu entro em cena, ele gosta de glamour de ovaconação. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar de novo, quando eu entrar eu queria que vocês aplaudissem. Mas se vocês gritassem muito mesmo, muito aplaudem, o artista gosta de glamour. Me aplaudam, gritem como se eu fosse muito famoso, tipo Tiago Lacerda, Tom Cruise, Rick Martin. Rick Martin é viado, né? Não, ou vocês gostem, tá bom? Eu entro com vocês, aplaudo, eu fico feliz. Vamos lá, vamos lá de novo, vamos lá, vamos lá. Entrando rapidamente, vamos lá. Boa noite, Viasu! Opa! Opa, beleza, beleza. Muito obrigado. Obrigado, vocês são demais, hein? São falsos demais. Gente, deixa eu me apresentar direitinho pra quem não me conhece. Eu sou uma anorexa, tenho anorexia. É verdade, eu não como ninguém há dois anos, gente, é verdade. E meu problema também é de bola em mim, o corpo de gente é de bola, né? É verdade. Eu vim entrando aqui no teatro e me disse, olha aí, mãe, vai ter a peça do mamute. Eu não entendi porque ele falou isso, mas tudo bem, criança é criança. Eu vou fazer um pouco aqui, um bucket show de stand-up comedy, né? O que é stand-up comedy? Um monte de cara limpa é um tipo de humor que tá ganhando muito valor no Brasil. Começou nos Estados Unidos e tá ganhando o Brasil inteiro. E nós, cearense, como o Moisés, a gente tá fazendo também. É bem diferente do típico humor cearense, totalmente. O típico humor cearense, como vocês viram a tega aqui, são homens vestidos de travestis. Já no stand-up é super diferente, são travestis vestidos de homem. Então, essa é a diferença básica da coisa. Eu faço outro tipo de humor também, que eu faço a biba, eu sou a biba e sou a babalua. Alguém já viu o programa da babalua? Já viu? Olha aí, bacana, bacana, beleza. Mas é melhor fazer assim, que você não gasta maquiagem, não gasta batom. E ninguém fica dando a mão pra você parar no meio da rua pensando que você é uma topique. É verdade. A babalua, quando tá vestida, todo mundo à mão. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de televisão. É por isso que eu faço televisão, adoro televisão. Só que a televisão de um tempo pra cada é uma mudada muito legal, não sei se vocês notaram. E a mudança começa no domingo. Faustão agora é magro, tiririca alfabetizado, Silvio Santos quebrado e no último jogo o Richard se chamou juíde e viado, gente. Olha só. É moral que o Richard teve essa burra, né? É verdade, é verdade. Outra coisa que continua muito estranho na TV brasileira é a época do Margo continuar viva, né? Caramba. A época do Margo, tipo, porra, a época do Margo, é a Highlander da TV brasileira. Vai morrendo a galera e ela ganhou energia. Não é? É, o Goliath morreu. O Hebe ganhou energia e tal. A Hebe tem umas línguas que diz que a Hebe é bisavó da Desi Gonçalves. Eu não sei. Mas a Hebe esteve presente na inauguração da TV brasileira. Ela tá com a cicha, a dobrinha, ela tá, ligou o botãozinho lá, inaugurou. Mas a Hebe é velha mesmo. Mas você tem ideia da idade da Hebe? Eu não sei se vocês sabem, mas tartaruga é um animal que vive, em média, tipo, 300, 400 anos. Um cara chegou e deu uma tartaruga pra Hebe. Ela disse, não, Grafinha, quero não. Obrigado. A gente se apega, ela morre. Foda, né? Daí você é médio. Mas a televisão brasileira vem mudando, vem mudando, vem mudando. E, por exemplo, tem programas que não se mancam e continuam existindo, como o Big Brother. Como o presidente falou. O Big Brother é Brasil, né? Pô, eu não gosto do Big Brother. Ah, o Big Brother começou a terça-feira agora. Não, não começou. Já começou há mais tempo aqui no Ceará. No Bom Jardim, por exemplo. Desde semana passada, já eliminaram cinco, gente. E o pior é que ninguém sabe quem é o líder. Esse é o problema. É verdade, é verdade.